Olha só gente, a Kazan começa essa semana uma nova etapa do plano para recuperar a Lagoa da Conceição depois que a estação de tratamento da companhia rompeu três anos atrás. Alis Amaro, explica pra gente quais trabalhos vão ser feitos a partir de agora. Lucas, agora a Kazan vai fazer a recuperação das dunas que se romperam e também da vegetação. Então vai ser feita a recomposição do relevo dessas dunas. Esse trabalho que a Kazan está fazendo lá faz parte de um plano de recuperação ambiental depois que a Lagoa de Evapro e Infiltração, que fica ali nessa região, se rompeu em janeiro de 2021, acabou atingindo moradores, casas, material orgânico acabou extravasando para a Lagoa da Conceição, inclusive. Então desde que aconteceu esse episódio lá em 2021, a Kazan trabalha nessa recuperação. Segundo a companhia, já foram investidos até agora 27 milhões de reais em trabalhos, modernização também do sistema de tratamento da estação elevatória de tratamento de esgoto lá da Lagoa da Conceição, que agora é um sistema mais moderno, o sistema terciário chamado, que é o mais adequado para o tratamento de esgoto. Então é um trabalho que a gente, é claro, também continua acompanhando essa recuperação ambiental desse patrimônio à Lagoa da Conceição aqui em Florianópolis. Antes de devolver aí para o estúdio, só vou atualizar o caso aqui do caminhão parado na Avenida Beira Mar. A gente continua aqui acompanhando o trabalho. Pelo que tudo indica, a troca do pneu já foi feita, a Guarda Municipal está aqui orientando os motoristas. Foram dois pneus que acabaram estourando desse caminhão. Caminhão pesado, o caminhão guidacho, o Gustavo está mostrando aí para a gente. Então o pessoal aqui, os donos do caminhão, estão trabalhando ainda para finalizar essa troca do pneu. E na sequência, então, ao que tudo indica, a pista deve ser liberada. Não tem maiores complicações de trânsito por aqui. A Guarda Municipal está no local, depois da nossa primeira entrada, eles chegaram aqui, sinalizaram o local. Então a gente não encontrou maiores ocorrências, o trânsito está fluindo normalmente, mas é claro, precisa da atenção do motorista que for passar por aqui nos próximos instantes. Lucas, Marta, com vocês.